Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e o que é feito várias questões, há como destruir, e nós vamos fazer tudo, e também a gente está prós, as quais são? Seja, a gente está na Prefeitura da Pai, e também tem uma boa definição da Universidade Cultural. Há nós vamos melhorar a nossa pobre, o poder do que nós estamos, na nação de nós ideias que nós estamos dando, e também o que é bom e mais reciclito. E entre elas, que eu falei, não é virada para mais apartados, porque eu quero tudo, eu não me lembro que eu quis atualizar, atualizar, porque eu não estou na área de pessoas, eu não estou na área de nada, para as pessoas, prédios, antifílios, que não estão também, não deixaram de sair só sobre o prédio, é injusto que eu estou no prédio, sem nada, um prédio onde está na área, por causa da área, que não fizeram essa data, difícil de fazer, mas eu achei muito difícil, uma observação que eu abandono, a relação綢ise, se eu draw a rede aqui, ela é para você, eu acho que é uma questão� contínua, como eu disse esse, eu não fiz atraso, mas eu não fiz atraso, eu não fiz atraso, eu não fiz atraso, eu vou ter atraso, eu vou ter atraso, eu vou ter atraso, eu vou ter atraso, mas eu vou ter atraso, eu vou ter atraso, eu vou ter atraso. e quando eles falam, pensaram que não tem nada. Mas isso, mas a diferença, na relação do caráter, dentro do corpo, se a gente não é um negócio do corpo, então, se eu for, por exemplo, um pai, morra, vai, 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 e isso eu já vejo, vai sendo bem, e não é por 51. Uma pessoa só vai trabalhar muito bem, porque é todo, isso é tudo incentivo, a pessoa, o que quis trabalhar mais custo, O que eu falei demais, três anos, isso é o primeiro ano, mas eu sou muito marcador. Eles foram feitos, foram feitos, foram feitos, foram feitos, foram feitos. Descobriam que tem o salão de melhor para, para melhorar o funcionamento. E a ciência, tudo sabe? Chegamos a ciência do sul. Isso que eles constataram, foi a melhor fada nesse abenço. Eu dizia, porque, dois vão agar, eles ficam, um de calca, aí quando passei, o ato tem um salão de mal a velho. No domição de calcária, foram salvo. Após o cenário do início, os alguns já me juntam em torno. Eles estavam pegando aquela impulsão. Então, provavelmente nós estamos atuando mais infelizmente. Um tempo que você deve fazer uma coisa diferente para o que você tem, para a gente, 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 ou para você fazer uma coisa que você deve fazer. e a gente vê que eu não vou colocar fora de um site, mas eu não vou colocar isso aqui. A gente vai colocar aqui, a gente vai colocar aqui, que vai colocar aqui dentro do outro, que é o pessoal, e tá com todo o trabalho, que vai colocar aqui dentro do outro, que vai colocar aqui dentro do sistema, e aí, quando eu vou colocar aqui, que vai colocar aqui dentro do outro, Mas o Senhor falou... E o que dizer é que você não vai dar uma paz. Vamos dar uma vez para todo dia. E o homem que não vai dar uma graça. E o homem que você... se está comendo em vários lados, vai. Que também vai ser difícil. Que é o que você pode ver. E o que você pode ver. E quando existiu hoje, é Jesus que está na terra. A mulher vai morrer. Colocando a cabeça Jesus um. Se quiser, eu faço um pedaço para dividir, emprego, promessa, uma manutenção. Eles são primeiros, eu faço a educação estratégica de armazenadores. Estão pagando a força, a pressão que eu acompanhei. E eu não sabia que eu tinha dinheiro. Dividir a força do velho, agora eu tenho tudo a melhor, tudo a melhor, por isso. E eu estar vivo a ter uma dificuldade, que seja o que eu estou fazendo para o governo mais, e eu não, o secretário, o que é que o gato é? Qual a força, o gato, o gato? Sim, vocês convencionam, não vai, não vai, não vai, não vai. Como tem que ir, na seleção está por vocês. E não tem prefeito, que eu vou estar únicamente, pegar o gato, pegar o gato, o gato. Obrigado.